Mais um grande problema resolvido com a iOS 17.2 Por isso que eu digo e repito, se você ainda não atualizou o seu iPhone Você vai ganhar muitas coisas quando você atualizar E nesse vídeo eu vou mostrar especificamente como é que funciona A transferência de uma linha virtual do eSIM Do chip eletrônico de um iPhone seu antigo para o seu iPhone novo Sem você precisar ir na operadora e fazer todo aquele protocolo Principalmente quando você está viajando e compra um iPhone novo e já quer usar na viagem Com essa dica você vai resolver muito desse problema Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone Vamos lá? Até o momento que eu gravo essa dica o processo só funcionou em duas operadoras Então nessas operadoras é que eu vou mostrar na Vivo e na Claro Vou começar pela Vivo porque é mais complexo Você tem mais etapas, não quer dizer que é complicado Principalmente depois desse vídeo vai ficar fácil E você vai fazer ligeiro aí no seu iPhone O que é que acontece? Quando você pega principalmente um iPhone que é comprado nos Estados Unidos Um iPhone 15, um iPhone 14 Pro, um iPhone 15 Pro Esses aparelhos eles não tem o lugar para você colocar a gavetinha do SIM O chip físico Então só funciona se for o chip virtual, essa nova tecnologia E para você colocar, você passar o chip de um iPhone seu antigo para o novo Até então você precisava ir na operadora, pagar de novo para você ter o QR Code E tudo aquilo que você já deve ter escutado Não era fácil, muitas pessoas não utilizavam o SIM por causa de toda essa confusão que existia Agora com a iOS 17.2 não mais Primeiro processo através da Vivo Você vai pegar o iPhone que você quer passar o sinal novo Que você quer ter a sua linha Então o seu iPhone novo que está sem linha O iPhone que você quer receber essa sua linha que você está utilizando em outro aparelho Você precisa pegar este iPhone e nesse iPhone você vai baixar o aplicativo da Vivo Nesse aparelho que quer receber essa linha para que agora a sua linha funcione nesse iPhone Então baixe o aplicativo da Vivo para esse aparelho Quando você instalar o aplicativo da Vivo, você vai precisar colocar os seus dados para efetuar o login E assim o aplicativo da Vivo saber que é você e você ter acesso a todas as funcionalidades do seu plano Com essa tela, observe aqui na parte inferior que você tem a opção de meu plano Toque nele e então nesses retângulos que ficam logo aqui embaixo Você vai deslizar lateralmente até aparecer a opção é SIM Detalhe importante, Marília não está aparecendo essa opção é SIM Porque é muito importante que você esteja com a última versão do aplicativo da Vivo Como também você esteja com o iOS desse seu iPhone atualizado Para pelo menos ser o 17.2 Que é compatível com esta funcionalidade Certo? Aí o que é que você vai fazer? Toca nessa opção do é SIM Agora o aplicativo da Vivo vai perguntar qual é a linha que você quer fazer esse processo do é SIM Você vai selecionar essa linha e então você vai escolher a opção trocar é SIM E aí ele vai te dar novas opções E qual é a opção que você vai escolher? Trocar o é SIM de dispositivo Porque você vai passar de um iPhone seu para um outro iPhone Então vamos dizer que é do seu iPhone antigo para o seu iPhone novo Por isso que você escolhe esta opção Nessa tela eu vou dar uma pausa aqui porque detalhes importantes você precisa fazer É bom que você esteja neste iPhone com Wi-Fi e Bluetooth ligado E a Wi-Fi você esteja conectado em uma Wi-Fi com uma boa internet E no aparelho seu, no antigo também É bom que você esteja com o Wi-Fi e o Bluetooth ligado Porque a gente vai precisar desses pontos principalmente na opção da Clara Então já para garantir Wi-Fi e Bluetooth ligado nos dois aparelhos Então você vai tocar no botão para continuar esse processo E aí agora o que é que vai acontecer? A Vivo vai querer confirmar a sua identidade Isso é um processo de segurança para que a sua linha não seja transferida assim de um lado para o outro E você nem fique sabendo, né? Então a biometria vai ser feita Você vai precisar escanear seu rosto Isso vai subir para a Vivo, vai analisar e isso é tudo menos de minutos vai acontecer Quando a Vivo confirmar, você vai receber essa tela que está tudo certo com a biometria E você vai continuar com o processo Então você vai esperar mais alguns minutos E você vai ver mais uma vez a Vivo te informar os passos E então quando você chegar na tela do ativar o eSIM Você vai ver que agora a tela vai sair do aplicativo da Vivo E vai para a tela padrão dos ajustes do próprio iOS E então você vai continuar, vai confirmar porque a linha já foi criada pelo aplicativo E agora está passando nesse processo através do próprio sistema do iOS Que é por isso que o 17.2 faz essa mágica acontecer Tudo ficou compatível através dele E então é só você continuar, confirmar qual vai ser a sua linha principal Qual vai ser a sua linha secundária, se você utilizar mais de dois chips E depois que você confirmar tudo isso Você vai ver já o seu iPhone que você está segurando nesse momento A linha começar a funcionar através do eSIM E para fazer o processo através da operadora É claro, é muito mais simples do que tudo isso que você acabou de ver Você só vai precisar fazer o seguinte No seu iPhone que você quer receber, que você quer ativar a sua linha Você vai pegar e vai abrir os ajustes Ou seja, no iPhone que está sem linha e que você quer colocar a sua linha É nesse iPhone que você vai pegar O seu que está atual funcionando com a sua linha Você vai deixar ao lado desse iPhone que você quer fazer a transferência Detalhes bem importantes Que eu falei lá para vivo, vale para aqui também É muito importante que você esteja com o Bluetooth e a Wi-Fi ativado Nesses dois aparelhos Então, aí agora, vamos continuar Você vai abrir os ajustes do seu iPhone E vai tocar na opção celular E então, você vai tocar na opção adicionar eSIM E quando você fizer isso, o seu iPhone vai te perguntar Olha, você quer ativar essas linhas aqui E você vai escolher a opção outras opções E nessas outras opções, é nessa tela aqui que eu quero que você chegue Que é aqui onde tudo acontece Você vai escolher a opção transferir de um iPhone por perto Mais uma vez, eu estou fazendo esse processo do aparelho que eu quero colocar a linha Ele está sem linha Para esse aparelho que eu quero transferir Então, é nele que tudo acontece Que você vai fazer este processo de transferência Eu toco, então, em transferir de um iPhone por perto E dessa forma, o que é que vai acontecer? O meu iPhone, que está atualmente com a minha linha Vai reconhecer esse pedido E eu vou dizer, opa, eu quero continuar Vou confirmar como Ele vai perguntar qual é o código Que está aparecendo na tela do meu iPhone De seis dígitos E eu vou digitar esse código de seis dígitos E assim, depois, eu vou poder continuar com o processo Confirmando com o meu Face ID Ou então, através do Touch ID com as suas digitais Depois disso, você vai dar continuar Aguarda os minutos E você vai ver a sua linha da Claro Sendo transferida de um iPhone para o outro Detalhe importante Isso, depois que você fizer A linha vai funcionar somente No seu iPhone que recebeu essa linha A sua linha virtual só funciona em um aparelho O que você fez a transferência Vai receber a linha e vai funcionar E o outro, automaticamente, vai perder esse sinal E mais um aviso aqui importante para a gente fechar esse vídeo Caso você ainda não tenha assistido ao vídeo Onde eu mostro como é que você converte o chip físico Aquele que a gente utiliza para um é sim Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Para que você assista e veja como é que é simples esse processo Através do 17.2, isso é possível Como também vou deixar aqui um outro vídeo Para que você conheça todas as novidades As novas funcionalidades Que chegaram com o iOS 17.2 Essa daqui foi uma delas Por hoje é só e até a próxima